Explosion games! Aqui vocês encontram jogos e acessórios para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantir qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada? Beleza? Icewolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Dusty novamente e estamos aqui no Escolas de novo. Mais uma semana aqui para a gente matar o Escolas. Estava aí o Medeiros e o Stables aí para matar o Escolas, que essa semana ele está com dano de arco. Beleza? As armas que nós usamos foi aí, pelo menos eu, a LDR 5001, que é a arminha que eu sempre indiquei para vocês para fazer os bugs e glitz com ela e a senhor do trovão que tem dano de arco também, o para no máximo. Beleza? Vocês fazem o mesmo esquema que eu passei para vocês da semana passada. Não vai precisar da Galahorn dessa vez. Ainda bem que a maioria das pessoas vão conseguir fazer. Aí vocês vão para o lado esquerdo, só o Mecanoid. Foi um Titã com a gente que é o Medeiros aí, que estava usando a bolha de arma de luz, que ajuda muito, cara. Ajuda demais dar o dano a mais nele aí. E vocês têm que acertar o máximo que vocês puderem aí, Sniper, na cabeça do bichano. Beleza? A gente tentou fazer dois esquemas. Um que a gente ia, todo mundo fica atirando ele até ele morrer. E outro esquema que a gente estava tentando fazer, que acabou dando certo, que era o quê? Tipo, dois atiram, um ia lá desarmar as minas. Beleza? Se vocês deram a sorte de vir a mina do lado direito de vocês ali, como é aleatório, não tem como a gente saber 100% onde que ela vai vir. Mas se ela vir do lado direito, vai ser muito mais suave para vocês, que vocês vão desarmar ela ali mesmo. E fica trocando veneno entre vocês ali mesmo. Não vai precisar sair do lugar. A gente combinou que, se eu não me engano, era o Medeiros, que ia lá buscar... Agora eu não lembro de falar a verdade de qual foi o combinado. Só que um de nós ia lá buscar e desarmar a mina. Só que às vezes, o que acontece? Que, tipo, se ele estiver envenenado, não é bacana ele ir para lá, porque ele já vai envenenado e não vai dar tempo de a gente pegar o veneno de volta. Então, tenta aí quem não estiver envenenado, beleza? Ou quem estiver com veneno, a gente vai com arcano, que daí pode dar o resplendor, daí o veneno vai matar ele, só que ele vai renascer de novo de boinha. Essa semana eu achei que está muito mais fácil e muito mais divertido fazer, porque com a Galahorn, a gente fica esperando as duas recargas. E, se vocês forem perceber, a Galahorn, tipo, a Senhor do Trovão, ela não é tão essencial. É mais a Sniper, só que você tem que acertar muito tiro na cabeça. Aí, quando acabar totalmente o pente de Sniper, todos os pentes que tiver com a Sniper, você troca para a Senhor do Trovão. Ela é boa também, só que eu achei ela muito instável, ela vibra muito e não gostei muito de jogar com ela, não. Aí, porque ele fica um pouco mais longe da gente. Então, tipo, como ela vibra demais, os danos de longe acabam acertando muito ele. Mas ajudou muito, cara, ajudou muito. Eu acho que se vocês fazerem dessa maneira, vocês vão conseguir passar ele de boa também. E não vai ter que ficar esperando aí a recarga toda hora, igual da Galahorn. Vocês entram aí dentro e vai matando os mob aí, pega um pouquinho de munição. Uma 100, 150, acho que a munição para ela já está bom. E vocês conseguem passar ele, beleza? Outra dica que eu posso dar para vocês é que vocês vai com um de cada classe, igual eu falei para vocês, ou que tenha um Titã em mãos. Tenha um amigo de vocês, ou você mesmo, com um Titã, para usar aí a arma de luz. E como vocês viram ali também, eu dropei no Escolas, eu dropei sim. O contrato exótico da arma aí, eu vou pegar com certeza a Sniper, que é um fuzil de fusão, é Sniper, enfim. Mas, que, mano, vocês sabem, tipo, quem vê eu jogando, quem me conhece, assim, quem tem audicionado, sabe que eu gosto muito de jogar de Sniper. Então, tipo, eu vou com certeza pegar Sniper, sem sombra de dúvida, no lugar da pistola e do fuzil automático, se não me engano. Não, é uma escopeta. E do lugar da escopeta eu vou escolher o fuzil de fusão, que é uma Sniper, é uma híbrida, o bagulho é doido. E eu vou pegar ele sim. Depois eu trago para vocês direitinho como é que vocês fazem o contrato dela, passo a passo, bonitinho, para vocês saberem como é que funciona, para quem não tem a DLC e para quem não pegou o contrato ainda, beleza? Passamos aí de boinha, agradeço aí ao Stables, ao Medeiros aí, dar esse super mega help aí, e... o Medeiros também não tinha feito, se não me engano, com esse personagem, eu só fiz com esse por enquanto, vou ver se eu faço aí com Giovanni e com Rampage, o 34 e 35 novamente, aqui para ajudá-los, beleza? Eu vou ver aqui o que vai dropar para mim, que, para a verdade, acho que nem eu mesmo lembro o que vai dropar aí, para falar a verdade para vocês, porque eu estou gravando o áudio aqui do vídeo, depois que eu já tinha feito a gameplay, porque eu não tinha como ficar jogando e gravando ao mesmo tempo o áudio, porque infelizmente o meu PC é muito ruizinho, Jesus, e não ia ter como gravar a voz deles, e eu ia ficar falando a oria deles, não ia ficar legal isso. É... eu não abri o baú aí, porque eu queria guardar a chave, justamente para mim usar aí no contrato que vai precisar. Caso vocês peguem aí o contrato, guardem a chave com vocês, que vocês vão ter que usar ele depois que vocês entregar o contrato lá para o veinho dos decaídos lá, que fica no Arrecife, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o esquema que a gente fez aí, não é tão difícil, desculpa a demora de ter postado o vídeo, faz tempo que eu passei, só que não tinha como fazer isso antes, beleza? E eu vou ficar por aqui, valeu, falou e fui! Tchau, tchau!